Galera, essa aqui é uma chave aqui do Astra, né? Montana, Corsa... Então vamos falar quais os fios que são aqui na chave, os principais aqui que eu vi. Vermelho, esse daqui é corrente contínua, direto, positivo direto. Esse amarelo aqui do lado dele, ele é uma corrente que vem positiva só quando você acende o farol, não quando acende a lanterna, tá? Quando acende o farol, tá aqui, ó. Virou aqui a chave, ele acende, ele vem corrente pra cá. Esse cinza, uma listrinha preta, ele é iluminação pro painel, tá? Que sai aqui do reostato, esse daqui é o que faz a luzinha pro painel. Esse pretinho aqui, ó, ele é pó-chave, é o ignição. Esse marrom com lista amarela, eu não lembro desse daqui, cara. Deixa eu ver aqui. Esse cinza com lista verde, é o lanterna, né? Desse pino aqui. Esse daqui, o mais fininho, também ele é lanterna. Deixa eu confirmar, é lanterna? Não, não é lanterna, não. Deixa eu ver. Esse aqui, viu, vem positivo, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Vou lanter direto. Tá, esse daqui, ó, esse cinzinhozinho fininho, ele é pra luz do teto. Pra quando você faz essa função aqui, ó, puxar a chave, puxou a chave, ele manda um pulsinho negativo aqui também. Aqui em cima, esse pino é marrom, esse fio marrom é o negativo. Esse de baixo aqui, ó, esse primeirinho de baixo, ele é um positivo que vem quando você liga o farol também. Você ligou o farol aqui, ó, né? Tá desligado, ligou o farol. Ele sai positivo daqui. Pra alimentar o relê, que vai receber pulso negativo desse fiozinho aqui, ó, que é o preto com mistra azul, pra acender a luz de neblina. E esse lateralzinho aqui, ele vai mandar um pulsinho negativo pra acender o farol de milha. Então é isso aí, isso é o básico. Se foi útil o vídeo aí, dá aquela curtida, né? Não esquece aí, se tiver interesse aí, assinar o canal e precisar de um auxílio, eu vou deixar o link na descrição aí do Aweb. Valeu, galera!